Música 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 Vai, chute! Vamos lá, vamos lá. 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 Hello! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passando na sua via, o carro da pangonha. São pangonhas fresquinhas. Na porta da sua casa, põe por pé. Tem um rosto de rosto de rosto de rosto de rosto de rosto. Passando na sua rua, o carro da pangonha. São pangonhas fresquinhas. Na porta da sua casa, venha conferir. Temos também canjica e milho verde. Olha o carro da pangonha. Pangonha, pangonha, pangonha. Pangonha, 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 pangonha. Tela ponta da sua na perna. Pangonha, pangonha. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.